Vai partir para a bola o argentino Franco Cristaldo contra o goleiro Gabriel Arthur Zoalto, partiu Cristaldo, bateu! Tá na rede! Gol! É do Grêmio! É do Grêmio! Cristaldo! A categoria de Franco Cristaldo desta vez, ele bateu forte, não deu chances para o goleiro Gabriel, pulou para o canto direito e ela entrou forte no meio do gol, para sacudir a arena do Grêmio em Porto Alegre, Cristaldo, camisa número 19, brilhando as costas do craque tricolor, quando eram jogados 33 minutos da primeira etapa. João Pedro e Bitello. É o João Pedro, era o Carbadio, Carbadio dominou, tocou agora sim para o João Pedro, dominou lá na lateral do campo, ele foi passando a marcação, levou para o meio, ainda João Pedro vai chutar, não. Escurou para a chegada do Vina, deu tapa curtinho para o Soares de Trivela, ele tocou para o Reinaldo, tabelou de volta com o Cristaldo, está na intermediária, tenta o lançamento agora ali para o Carbadio, corta a zaga, voltou para a Vina, dominou, lançamento para o fundo de campo de Soares, cruzamento para trás, a cabeçada para a Rode! Vila 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 Santes, camisa número 20, para sacudir a Arena Tricolor, Vamos ver o que vai fazer o Reinaldo. Cobrou o rasteirinho na entrada da área. Para o João Pedro, armou para o chute, tocou para o Bitello, bateu para o gol! Está na rede! Gol! Gol! Desenvolvido! Bitello! Um motorzinho chamado Bitello, ele joga diária a área, incansável! Todo técnico gostaria de ter um Bitello no seu time. Esbanja a categoria e talento e marca gols. Quando eram jogados seis minutos e meio na etapa final, na cobrança de escanteio, cobrança curta do Reinaldo para o Cristaldo, do Cristaldo para o João Pedro. O João Pedro escorou a bola com açúcar e com carinho para o Bitello na intermediária. Ele sentou o sarrafo de perna direita. Um chute colocado forte no canto esquerdo baixo do goleiro Gabriel, que nada pôde fazer. E ela morreu na costura do barbante. Velocidade do Soares, entra o livre e vai bater para o gol! Grêmio! Grêmio! Está na rede! Grêmio! 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 Soares! A camisa número nove que mais brilha nos campas! É dele o quarto gol Não poderia passar em branco O centroavante tricolor Não é o pistoleiro Luizito sacode a arena do Grêmio em Porto Alegre Nação tricolor em festa No Rio Grande em todo o Brasil Luizito é o nome da emoção Na falta cobrada rápida Foi esperto o Reinaldo Bateu por elevação O Soares tinha apenas um Na marcação ele ganhou De perna direita ele fuzilou Gabriel que não teve chance alguma E ela morreu Na costura do barbante Namora com a rede pela quarta vez Na arena do Grêmio em Porto Alegre Grêmio 1, 2, 3, 4 Luizito é o nome da emoção E o povo quer saber Tintim por tintim Detalhe por detalhe do quarto gol Tricolor João Guimarães A média lançamento Em profundidade para o André Fugiu um pouquinho dele na lateral da área Agora lá do esquerdo Atenção André vai cruzar Rasteiro toque pro gol Tá na rede Gol É Tricolor André Camisa número 77 Brilhando as costas do craque Tricolor No contra-ataque rápido Puxado pelo Carbaccio Ele lançou No comando para o André Na lateral da grande era Ele ficou sem ângulo Bateu forte Até como forma de cruzamento Pro Natan Que tentou dar de letra Errou Mas enganou totalmente O goleiro Gabriel E ela morreu Na bochecha da rede Junto a trave E na costura do barbante Ela morreu pra festa Da grande nação Tricolor É o quinto gol do Grêmio É o que corta a trave